Na quinta-feira, dia 28 de outubro, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, quis ler a nova edição de nosso boletim, Herdeiros do Porvir, número 66, referente a julho, agosto e setembro de 2021, recém-chegada da gráfica. Olha aí Dom Luís restabelecido do problema da saúde, olha aí o nosso querido imperador de júri, grande abraço a Dom Luís, Ave Império, e você gosta do nosso querido Dom Luís? Deixa aí seu comentário e a sua mensagem de carinho, Ave Império. Amém. Amém. Amém.